Good morning kids, tudo bem com vocês? Primeiro ano, com a tia tá tudo ótimo. Hoje a teacher vai iniciar nossa aula contando pra vocês a história de quando Jesus multiplicou os pães. É uma história muito interessante. Vamos lá? É o seguinte, Jesus estava pregando nesse dia pra mais de 5 mil pessoas. Olha o tanto de gente que tinha, crianças. Imagina aí, Jesus pregando para mais de 5 mil pessoas e Jesus pregou a manhã inteira pra eles. Quando passou assim do meio dia, meio dia e meia, uma hora da tarde, Jesus ouviu o estrum do Senhor. O que vocês imaginam que era? Um leão? Não, crianças. Era o estômago de Jesus e de toda aquela multidão com fome. Mas aí, o que Jesus fez? Jesus não tinha comida para dar para aqueles 5 mil pessoas que estavam lá ouvindo Jesus pregar. Sabe o que aconteceu? Um discípulo trouxe um garotinho e esse garotinho tinha 5 pães e 2 peixinhos. Mas 5 pães e 2 peixinhos dá para alimentar 5 mil pessoas, crianças? Não. Mas o que Jesus fez? Jesus orou e repartiu esses 5 mil pães e esses 2 peixinhos com aquela multidão. E adivinha só, todos eles ficaram o que? Saciados, todos eles, olha que imagina que é o Jesus, e todos eles se alimentando. Olha que história linda, crianças, não é? Essa história, ela nos ajuda a entender, compreender o quão importante que nós confiamos sempre no Senhor, ok? Então, olha que história bonita, primeiro lá. Vamos confiar no Senhor, ok, crianças? Agora, para iniciar nossa aula, a gente quer que vocês abram o livro na página 58, para a gente iniciar a nossa atividade. Vamos lá? A nossa atividade da página 58 é uma atividade sobre os numbers, sobre os números. Os números é o quê? É o tema do nosso capítulo aí, não é? Porque a gente estudou na aula passada, do número 1 até o número 10 em inglês. Agora, a nossa atividade número 1 é uma atividade que vocês irão contar. Então, a Pídea colocou essas figurinhas aqui para a gente contar em inglês e colocar os números. A gente vai fazer essa aqui, e da mesma forma que vocês irão contar aqui, vocês irão contar o objeto da letra A, da letra B e da letra C. Vamos lá? Vamos contar com a teacher. Quantos coraçõezinhos nós temos aqui? 1, 2, isso mesmo. O número 2. E quantas borboletinhas aqui? 1, 2, 3. Vamos colocar aqui o número 3. Isso mesmo. Agora, vamos contar os carrinhos? 1, 2, 3, 4. O número 4. Isso mesmo. Agora, vamos contar as estrelinhas? 1, 2, 3, 4, 5. Isso mesmo. 5 estrelinhas, primeiro 1. Agora, por último, vamos contar os direitos. 1, 2, 3, 4. 5, 6, 6 estrelinhas. Na letra A, vocês irão contar quantas bolas tem aí. Então, vocês irão contar da mesma forma que a teacher contou, em inglês. Na letra B, nós temos aí os lápis, os pensos. Vocês irão contar quantos pensos tem em inglês. E vocês irão colocar aí, ok? Igual a teacher fez aqui, ó. 1, 1. Porque tem uma florzinha. Se fosse as borboletinhas. 1, 2, 3. Isso mesmo. Ó. E aí, vocês irão colocar 1, 2. 2 é o quê? 2. 1 é 1. O 4. 4. O 5. 5. E o 6. 6. Então, vocês irão aí contar quantos lápis tem aí na letra B. E na letra C, nós temos os livros aí, os books. E vocês irão contar também e colocar o número no quadradinho. Lembrando, a contagem é em inglês, ok? E na número 2, nós temos a atividade de colorir. Color and say. Vamos lá? Nós temos aí o número 1, 2, 3 até o número 7. E nós temos as cores. Vamos falar as cores que estão aí no quadradinho? O número 1, que cor é? Yellow, amarelo. O número 2, vermelho, red. O número 3, blue, azul. E o 4? Isso, orange, laranja. O número 6 é o quê? Pink, rosa. E por último aí, nós temos o número 7, né? O 7, que é o quê? Castanho, marrom, brown, aqui, ó. Ok? Então, pintem aí bem bonito, ok? Primeiro ano. Essa foi a nossa aula de hoje. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.